olá tudo bem com você meu nome é maurício seja muito bem vindo ao canal se eduque neste vídeo eu vou falar sobre um assunto que é extremamente importante é uma ferramenta que ela é polivalente tem várias possibilidades de utilizá-la eu tô falando da ferramenta caneta mas antes de continuar gostaria de pedir que se você ainda não é inscrito no canal por favor se inscreva aproveita também ativa o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal e já deixe o seu like ou joinha como você preferir tenho certeza que com essas ações você vai ajudar e muito o canal a crescer além disso gostaria de pedir que você assista o vídeo até o fim porque quando você assiste o vídeo até o fim você faz com que os mecanismos de busca é o algoritmo do youtube ele sugira esse vídeo para outras pessoas então é muito importante que você não só assista a parte do vídeo ou partes específicas assiste ele todo no photoshop é conhecida como pintu e aqui também mas como estou usando o foto p em português ela se chama caneta ela tá aqui logo abaixo da ferramenta de texto tecla de atalho para utilizá-la é a letra p a ferramenta caneta ela pode ser utilizada tanto para criar formas livres desenho como se eu tivesse de fato usando uma caneta como também eu posso tá utilizando por exemplo para fazer recortes para criar seleções para poder vetorizar redesenhar algo que que já existe então nesse vídeo eu vou tá mostrando como ela funciona os principais recursos que ela tem assim você vai ter uma boa base de como como utilizá-la eu tenho aqui camadas que eu já deixei pronto que são camadas com três imagens aí você pode tá me perguntando poxa Maurício mas se eu tentar fazer isso aqui no no photopee como é que eu vou conseguir fazer vou ter que baixar essas imagens não é preciso eu já te mostrei como utilizar essa ferramenta aqui né a forma personalizada e todas essas imagens aqui eu tirei de lá então vim aqui em forma personalizada e procurei aqui as imagens que eu utilizei o coração esse sinal demais e também o símbolo da microsoft logo marca da microsoft então eles estão aqui basta que você procure de um clique e desenho eu deixei cada um em uma camada por enquanto eu vou ocultar essas camadas essas formas para poder mostrar como é que a a ferramenta caneta ela funciona vou dar um clique nela é claro que é bem é muito mais interessante eu sempre falo isso né tem ferramentas que são mais fáceis de utilizar se você tiver trabalhando com uma mesa digitalizadora porque aí você tem uma precisão um pouco maior né até a forma de você pegar a caneta você tem uma pressão para desenhar com um pincel com lápis ou até mesmo com a ferramenta caneta para poder fazer os desenhos mas isso não impede eu por exemplo nesse momento estou usando o mouse justamente porque você vai utilizar provavelmente o mouse aí na sua casa onde você estiver assistindo esse vídeo então eu clico aqui na ferramenta caneta e eu vou desenhar algo aqui primeiro você precisa entender que ao clicar na ferramenta caneta eu tenho a possibilidade na verdade eu vou gerar uma outra forma ou seja um desenho no momento não tem uma camada específica para ela quando eu começar a desenhar uma camada nova vai surgir aqui eu tenho preenchimento e traçado eu geralmente não gosto de trabalhar a princípio com preenchimento porque acaba atrapalhando quando a gente vai fazer uma espécie de decalque né quando a gente vai vetorizar uma imagem que já existe vou exemplificar daqui a pouco então eu prefiro deixar aqui o preenchimento dou um clique e eu desabilito o preenchimento assim eu só vou trabalhar com o traçado que a linha é o contorno do meu desenho eu vou clicar aqui eu vou escolher o tipo de preenchimento vou dar um clique aqui nessa primeira cor eu tenho a possibilidade de ser uma cor sólida um preenchimento gradiente eu vou escolher a cor sólida e vou escolher o preto e aqui eu tenho a possibilidade de determinar a espessura da linha eu vou deixar dois mas se você achar que ficou muito grosso da linha o contorno você pode diminuir aqui o tamanho para um ponto por exemplo aqui também do lado eu tenho a possibilidade de mudar algumas características desse contorno ele pode ser um contorno por exemplo que que seja uma linha sequencial pode ser um tracejado pode ser um pontilhado e aí é uma questão de fazer alguns testes e tem também arredondamento de canto enfim essas opções aqui você precisa testar para saber se fica ou não legal das opções aqui o mais importante é justamente os traços eu vou escolher a linha contínua então como é que eu uso a ferramenta caneta vamos imaginar que eu quisesse fazer um desenho aqui como se fosse um triângulo eu posso muito bem começar dando um clique aqui trago mais ou menos ele até aqui vai depender do tamanho do meu triângulo fazer um triângulo pequeno então dei mais um clique veja que ele já fez uma uma linha na direção que eu cliquei vou colocar mais ou menos aqui vou dar outro clique e vou fechar essa minha forma né com mais um clique pronto observe que ele gerou aqui justamente essa forma triangular como ele não tem preenchimento se eu usar aqui a ferramenta mover eu consigo reposicionar mas nada me impede eu der um clique de volta aqui na ferramenta a caneta de colocar um preenchimento eu dou um clique e escolhe um preenchimento para ela ele fica com um contorno preto e com preenchimento na cor que eu desejar caso eu queira uma cor diferente que não esteja aqui na paleta eu posso dar um clique duplo e aí eu posso escolher uma outra tonalidade é uma outra cor e aqui escolher o grau né o nível de cor sei lá vai ser um pouco mais claro a luminosidade aqui eu vou trabalhando se eu quero mais claro se eu quero mais escuro enfim aí eu posso determinar escolhendo aqui na paleta de cores ele se transforma no objeto inteligente por isso eu consigo fazer algumas modificações dá um contra mais aqui para aproximar barra de espaço para usar a mãozinha e e observe que eu acabei gerando alguns nós se eu segurar a tecla contra e clicar em um desses nós por exemplo esse aqui do canto inferior direito observe que eu tô com um contra o preso e eu posso modificar a posição dele que mesma coisa aqui seguro contra o clico no 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 canto inferior esquerdo e também posso fazer essa modificação cuidado porque se você tentar clicar sem o contra ele acaba gerando outros nós toda vez que eu clico na linha novos nós vão aparecendo isso é legal se eu quiser mudar nota que eu tô dando até curva daqui a pouco vou falar sobre isso e aí eu acabo gerando um desenho complexo né então muitas vezes isso é acidental se acontecer com trouxe de imediato para corrigir então se você usar a ferramenta já conhecida por você de seleção direta e clicar em um nó e apertar a tecla delete você acaba apagando aquele nó e aí claro a imagem é totalmente alterada deixa eu acrescentar aqui com a ferramenta caneta um ponto aqui né um nó aqui um nó aqui e um nó aqui colocando um nó em cada no centro né no meio de cada uma dessas linhas e agora com a ferramenta de seleção direta eu vou clicar fazer algumas alterações inclusive se eu não quiser um desses nós aqui basta clicar nele e deletar isso claro utilizando a ferramenta de seleção direta eu posso me livrar desses nós ok a não quero mais essa forma Maurício não tem problema vem aqui no painel camadas clica na forma você pode arrastar ela para lixeira caneta também pode ser usado para dar curva então por exemplo vou clicar aqui e sem soltar o botão eu vou arrastando e note que eu vou curvando a linha a ferramenta caneta ela é até até você pegar a manha ela é um pouco difícil de trabalhar então os desenhos quando você quiser curvar o nível de curva vai depender muito da forma como você arrasta o mouse então note que eu tô dando uma curva aqui no canto e estou posicionando aqui se eu quiser uma curva não tão sinuosa né eu vou diminuindo aqui uma das alças se eu arrastar medida que eu arrasto eu vou deixando ela ainda mais curva eu posiciono e eu posso continuar vou dar um clique aqui continua arrastando tô dando outra curva se eu quiser continuar reta vou clicando na maneira reta a aqui eu quero dar uma curva aqui eu quero que seja reta aqui eu quero dar outra curva e aí eu vou desenhando o meu objeto de acordo com o que passa pela minha cabeça até encontrar a outra ponta né a ponta inicial uma vez feito isso o desenho está fechado e aí eu posso colocar um preenchimento posso alterna posso colocar aqui o contorno que eu tirei né contorno posso colocar preto como poderia ser azul amarelo enfim então aí eu consigo desenhar é claro que isso merece treino eu vou usar agora a caneta para para brincar desenhando ou redesenhando essas três imagens e aí você pode utilizar também para treinar isso é muito legal porque essa técnica ajuda muito a na vetorização às vezes você tem um uma logomarca de um cliente que ele na verdade quer revitalizar a marca mas não tem mais os arquivos originais e aí você pode estar pegando uma logomarca e está em baixa qualidade quando você tenta aumentar os pixels estouram né fica uma coisa horrível então muitas vezes você precisa redesenhar aquela logo aquele desenho aquela marca enfim então a caneta pode ser muito útil nesse nesse aspecto então vou começar fazendo isso com a logomarca aqui do do windows eu vou dar um encontro mais a barra de espaço vou aproximar é sempre bom você conseguir ver o desenho bem né porque aí você consegue usar a caneta sem problema vamos analisar então essa logomarca aqui é como se fosse um retângulo numa perspectiva diferente com a cruz no meio só que pra gente poder fazer a forma mais fácil é desenhando quatro retângulos eu não vou desenhar essa cruz a cruz ela vai aparecer automaticamente quando eu desenhar os quatro retângulos e eles vão ficar cada um em uma então eu vou usar isso aqui como molde eu vou fazer o seguinte vou pegar aqui a forma até mudar o nome aqui para logo windows fica mais fácil de eu distinguir né com a minha ferramenta caneta vou tirar o preenchimento não quero preenchimento vou colocar o contorno preto e vou colocar ele aqui como um vou deixar ele como traçado normal na sequência e eu vou fazer o seguinte eu vou aproximar um pouquinho mais eu trabalho de maneira confortável então vou usar a ferramenta de caneta e vou desenhar esse primeiro retângulo é muito simples vou dar um clique aqui outro clique aqui mais um clique aqui outro aqui e vou fechar e não se preocupe se não ficou perfeito é mais ou menos ele tenha o posicionamento até porque se a logo não estiver em alta resolução você acaba vendo que tá pixelizado né então às vezes a gente vai se baseando por essa sombra então não tem problema desde que ele esteja na perspectiva correta vai ficar perfeito e note que ele já criou aqui a primeira forma vou para segunda vou pegar aqui um clique dois três quatro cinco tomando cuidado para na hora do clique não sair arrastando porque senão vai gerar uma curva segunda forma pronta vou usar aqui a barra de espaço descer um pouco e vou aqui pegar esse terceiro retângulo um errei aqui ficou acho que muito pouquinho afastado vou dar o ctrl z e vou fazer novamente três dois quatro cinco sempre observando se ele tá criando né veja que ele tava colocando aqui forma 5 forma 5 forma 5 todos como forma 5 e é sempre interessante que você esteja no logo do windows senão ele vai desenhar tudo numa única camada é até interessante porque de repente eu poderia colocar uma cor diferente né para cada um desses retângulos aqui para a quarta imagem clique dois três e o quatro pronto então tem aqui vou ocultar aqui a logo do windows você vai ver que diminui aqui o zoom eu já tenho os quatro vou ativar aqui a logo do windows vou selecionar os quatro e vou escolher o preenchimento que é um azul então vou clicar aqui no botão de preenchimento vou clicar na cor e como eu não tenho essa cor do rodador cliques aqui e eu vou escolher uma uma tonalidade diferente de azul né eu na verdade eu gostaria de usar a cor aqui do da própria logo então vou desabilitar aqui um dos quadradinhos para poder ver a cor de referência dessa forma eu posso dar um clique e aí eu já capturo a cor desejada né vou dar ok e agora eu posso habilitar a camada de volta como essa logo ela não tem um traçado né ela não tem um contorno preto eu vou remover então com as quatro formas são esses quatro retângulos selecionados eu venho aqui no traçado e escolho nenhum pronto então agora eu tenho a logo perfeita e para não ficar essa bagunça eu vou fazer o seguinte eu vou deixá-las selecionadas nessas quatro camadas que eu acabei de criar e vou dar um contra o g dessa forma ele cria uma pastinha eu vou chamar aqui de logo windows final pronto vou selecionar aqui a a a a a pasta logo do windows e com a ferramenta mover eu posso colocar um pouquinho mais abaixo porque eu vou ter a original em cima e embaixo eu vou ter a cópia veja que não tem diferença alguma pronto feito o primeiro desenho eu vou esconder aqui as duas e vou para o segundo que é essa cruz eu vou aproximar aqui bem um pouquinho e aumentar para você você perceber que existe um detalhe aqui né ela não é uma cruz reta ela já tem essas curvas aqui ó nas pontas né então a caneta vai me permitir fazer essa curva eu vou mostrar como então se aproximar eu aqui vou fazer o seguinte vou usar a ferramenta caneta vou tirar o preenchimento eu vou colocar aqui o traçado o traçado ele eu não vou usar preto vou usar um vermelho justamente para destacar um pouquinho do preto que se eu usar preto também preto com preto vou ficar meio perdido então vou tirar o preenchimento vou colocar o traçado vermelho vou clicar aqui vou até mudar aqui forma dois para cruz porque assim eu sei de que se trata e aqui eu já vou dar o nome de coração também tá aqui na cruz eu vou trabalhar nela agora bom eu vou pegar e vou começar a partir daqui olha só eu vou dar um clique aqui que é onde inicia a linha reta e para cima inicia curva aproximar um pouquinho mais para que você entenda o que eu vou fazer então eu vou dar um clique aqui criei o primeiro nó e vou dar um clique aqui nesse caso a forma ela vai ser única vai ficar numa única camada isso se eu fizer corretamente então cliquei e vou clicar aqui agora mas como é que você vai fazer a curva veja que eu tô usando aqui eu não vou contornar clicando várias vezes tem pessoas que fariam assim clica aí clica aqui também vai clicando até desenhar quanto mais pontos nós a gente cria no desenho mais o desenho ele fica meio tosco né ele vai ficando com pontas e aí é fica muito serrilhado não 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 tem uma fluidez na forma então para isso não acontecer a gente precisa criar o desenho baseado no menor número possível de nós quanto menos nós você puder usar mais fluido desenho vai ficar né então a minha ideia é usar nós suficientes para a gente poder criar essa forma eu vou dar um clique aqui e aqui seguro o botão do mouse e já vou dando a curva e nós que eu tô dando a curva que eu acho que é necessário e já deixo aqui a linha reta porque eu deixando aqui eu já posso prosseguir e já posso dar um clique aqui veja que ele já complementou fez a curva daqui já veio para cá já trouxe uma linha inteira não precisei ficar clicando mesma coisa vou fazer aqui ó como eu tenho uma curva eu vou pegar daqui e já vou clicar aqui seguro o botão e já faço outra curva deixando a linha aqui ó uma alça auxiliar já reta segura barra de espaço que eu tô com um zoom muito alto né já arrasto um pouquinho mais para cima e aí eu já posso trazer a linha até aqui ó aqui é linha reta não tem curva então cliquei ele já deu prosseguimento aqui a linha linha de espaço aqui eu já tenho curva mas aqui é uma linha reta então daqui para cá dei um clique já gerei outra linha barra de espaço subindo vou fazer a curva de novo então vou traçar aqui essa linha mais ou menos aqui clico seguro outra curva linha reta até aqui barra de espaço para reposicionar mais uma vez uma curva então clico mais ou menos aqui seguro o botão do mouse que fiz tenho a curva de de caira remach de gaia 12 12 de curva diminui na curva joinha lá na curva dentro do mouse aqui e correm a curva que eu estou fazendo esseаю que eles me desenhamope ele traz mais pra trás que delle sugestesse saída e ini demais já é uma curva que o senão quieto na cara que ela eu fiz ela vê daí próximo eu tô fazendo o assunto com o outro lado perdiado então doing with the gene Uma linha aqui, uma linha aqui, mais uma curva, clico, seguro, posiciono de forma reta, clico aqui, faço mais uma curva, mais uma linha reta, e aí eu vou fechar o desenho, pronto, control menos. Isso aqui é um excelente exercício para trabalhar curvas, muito bom. E aí, vou até desabilitar aqui a camada da cruz, para você ver que tem um traçado aqui, né? A única coisa que eu vou fazer é pintar isso aqui de preto. Então, eu vou dar um clique aqui, eu estou com a camada da forma, né? Selecionada, e com a ferramenta, é importante estar com a ferramenta caneta, senão você não vai conseguir ver essas opções. Então, eu venho aqui no preenchimento, vou dar um clique aqui na cor, vou escolher o preto, eu quero preto, e eu não preciso do contorno vermelho, então eu venho aqui no traçado e tiro esse traçado, beleza? Vou até dar o nome aqui, cruz final, pronto. Vou posicioná-la aqui, logo acima da cruz original, e com a ferramenta mover, deixa eu dar um control menos aqui, eu vou arrastá-la para baixo. Assim, agora eu tenho a referência, né? Deixa eu colocar aqui, que eu arrastei sem querer. E aí eu tenho original em cima, cópia em baixo, original em cima, cópia em baixo. Perfeito, então eu já tenho aqui dois trabalhos prontos. Vamos agora para o coração. Vou aproximar aqui, posicionar. E o coração é outro exercício também muito, muito legal de fazer, porque ele tem aqui algumas curvas, e uma vez que você consegue fazer esse contorno de forma perfeita, sem deixar pontas e tudo mais, você consegue contornar qualquer objeto. Então aqui, vou com a ferramenta, vou usar o preto aqui, já que o coração é vermelho, vou tirar o preenchimento, para não me atrapalhar. Quando você já domina, você pode até usar já com preenchimento. Quando não, eu prefiro fazer o contorno e depois colocar um preenchimento, pelo menos é a minha dica para você. Traçado vai ser preto, então eu vou escolher aqui o preto, vou deixar um pixel mesmo, um PT, e vou começar a contornar. Deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui, e aí eu vou dando as minhas dicas. Então vamos lá, vamos fazer o desenho aqui agora do contorno do coração. Para isso, eu vou tentar usar uma quantidade pequena de nós, para não ficar um desenho muito tosco. Então vou começar aqui, esse vai ser o meu primeiro nó. Dei um clique, ele já criou a forma aqui. Daqui, eu vou clicar aqui. Por quê? Porque aí eu já posso fazer esse arco aqui. Meio que nessa continuidade aqui, eu dou um clique, estou seguindo mais ou menos aqui a mesma reta. Então vou dar um clique aqui, seguro o botão e vou dando a curva que eu acho que merece. Pronto, está ótimo. Note que eu não posso continuar aqui, senão o desenho vai ficar todo torto. Então o que eu faço? Eu vou podar essa área. Essa alça aqui vai desaparecer. Como? Seguro a tecla Alt e dou um clique aqui nessa alça. Pronto, desapareceu. E aí eu posso continuar meu desenho. Daqui, existe uma curva. Então eu vou pegar daqui, estou descendo reto, até mais ou menos aqui. E aí eu vou conseguir fazer essa curva aqui tranquilamente. Então eu vou dar um clique aqui, seguro e já vou dando aqui a curva. E note que eu já dou a curva e já deixo aqui a minha continuidade de forma reta. Soltei barra de espaço para subir um pouquinho e vou vir até aqui. Olha que legal, contorno que ele já fez. Aproximar um pouquinho aqui mais. Note que aqui eu tenho outra curva. Então eu vou pegar daqui e vou olhar mais ou menos assim, nessa reta. Então aqui dou mais um clique, gerou uma linha e aí eu já posso fazer a curva. Está pixelizado assim porque eu dei um zoom, né? Deixa eu dar um menos aqui. Pronto. Então já gerei a curva aqui e agora tem uma reta enorme. Então eu posso vir mais ou menos, acho que até aqui. Deixa eu dar um CTRL menos aqui. Um pouquinho mais, perfeito. Então eu posso até vir um pouquinho mais aqui e vou dando uma pequena curva, né? Aqui eu posso podar, ALT, dou um clique. E agora, note que esse ponto aqui está basicamente aqui, ó. Tudo bem que eu criei uma linha a mais. Acho que depois eu posso eliminar essa linha daqui, né? Até porque eu só usei uma, acabei usando duas aqui. É porque pelo desenho fica parecendo que ele tem uma curva um pouco mais, uma pequena curva aqui. Mas eu acredito que não vai ser necessário. Daqui a pouco eu elimino esse nó aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou daqui até mais ou menos aqui, que é justamente aqui, até esse ponto. Então é basicamente eu vou fazer a mesma coisa. Então aqui eu vou dar um clique e vou dar a curva. Soltei, vou eliminar essa alça. Então, ALT, clique. E agora vou daqui para aqui. Então basicamente eu vou pegar, vou dar um clique aqui e vou fazer a curva. ALT, clique, elimino e está aí. Vou aproveitar aqui a seleção direta. Deixa eu dar um zoom aqui. E eu acho que eu consigo, deixa eu usar o demarcador aqui para ver onde é que está esse nó. Acho que é aqui. É esse nó mesmo. Então eu vou aqui com a seleção direta, dou um clique nesse nó e deleto. Não vou precisar dele. É claro que aqui eu vou precisar fazer um ajuste, né? Aqui na curva. E pronto. Posso puxar um pouquinho mais isso aqui, né? Aqui eu vou ajustando a curva. E é isso. Acho que está ótimo. Então dá um CTRL menos. Seleciono a ferramenta de caneta e coloco o preenchimento vermelho. Então dou um clique. Deixa eu ocultar primeiro. Eu vou escolher uma tonalidade aqui de vermelho. Vou tirar o traçado. E com a ferramenta mover, vou colocar para baixo. E se eu achar que a cor não está igual, não tem problema. Eu posso vir com a ferramenta caneta de novo, né? Clicar aqui no preenchimento, clicar na cor e capturar aqui essa tonalidade. Mas eu acho que está no mesmo tom. Pronto. Então está aí, ó. Acho que com a ferramenta caneta eu consegui criar os mesmos objetos de forma não tão complexa, mas ao mesmo tempo não tão simples também. Então essas técnicas de desenho com a ferramenta caneta é interessante que você pratique de forma exaustiva, né? Que você consiga entender e dominar. Não é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Mas não é bicho de sete cabeças se você se comprometer a treinar, tá? Começa com objetos simples, como eu fiz aqui. E se você gostou do vídeo, compartilha. Compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.